salve galerinha do youtube vamos continuar o nosso joguinho de nave horizontal aqui né testar para ver belezinha se movimentando animando foguinho a gente tem o nosso placar ali de pontuação highscore belezinha vamos continuar aqui vamos fazer o sistema de tiros né vamos utilizar uma função para controlar isso chamar de tiros a gente vai fazer um sistema rapid fire net por metralhadora vou criar uma variável de tipo boleana chamar aqui de tirar começar com o falso aqui a gente vai criar os nossos objetos os tiros vão ser objetos a gente pode tá controlando colisão e tudo mais beleza a quantidade vai ser definida vai ser um vetorzinho vou colocar em shot 23 tiros para a gente poder cruzar a tela né só começar atirando lá de trás eu preencho a tela de tiros beleza então é o número de objetos que a gente vai ter nossas balas aqui em variáveis locais a gente vai tá criando esses objetos ali a gente declarou que a gente vai criar usar o nosso for ele vai contar até o número máximo de itens são 23 vamos estar criando novos objetos o espaço já está reservado agora a gente vai dar as propriedades né 108 por 33 e que é isso é a posiçãozinha do nosso objeto na imagem é na foto eles são 108 por 33 vou aproveitar a pontinha da nave né preguiça de desenhar um tiro beleza vamos estar escondendo ele né ele vai estar no final da tela ali screen underline w o y com 100 o tamanho vai ser de 12 por 8 e aqui embaixo a gente vai destruir tudo né quando terminar só dá um free nos ponteiros no short e aí beleza assim a função dos controles a gente vai estar declarando o atirar né ele vai ser verdadeiro quando a gente pressionar o espaço ou a tecla que o pessoal escolher aí ok se você não espaço é verdade então atirar para ser verdade também que eu não pressionar é falso então o atirar passa a ser falso vamos criar a funçãozinha dos tiros de tipo void e inicialmente a gente vai declarar uma variável aqui que vai ser a velocidade né a velocidade do tiro começando com 20 pessoal coloca a gosto aí aqui eu vou criar uma variável para gente pôr o comprimento chamar aqui de tw vai ser só para guardar uma fórmula né vamos criar um laço forte para poder estar manipulando todos os tiros todos os objetos de tipo tiro e aqui eu vou contar pelo número máximo de objetos bom utilizar nossa fórmula aqui vai ser o tw ele vai ser igual ao tamanho da nossa janela mais o comprimento da nave ou seja o tiro vai estar escondido né vai estar fora do palco aqui se caso posição x do nosso tiro for menor ou igual ao posição da janela ali né fora da janela quer dizer que ele está no palco tá presente então a gente vai estar empurrando ele para frente né ele não chegou no final então ele vai para frente todos os tiros ok é aqui embaixo se a posição x tiver na frente da janela simplesmente então a gente vai ativar o tiro ativando ele vai ser visível né desativado ele fica escondido e depois eu vou explicar porque aqui embaixo a gente vai estar exibindo se tá no palco tem que aparecer né show a gente envia o buffer e a foto né da imagem a foto da nave onde tá o tiro lá dentro caso não a gente vai desativar o nosso tiro ok tá fora do palco ele tá desativado e vamos testar só para ver se não deu erro não vai aparecer ainda falta um pouquinho beleza só para gente ver se não deu erro né vamos continuar eu vou criar o sistema de fila vai ser uma fila de tiros né quando um passar vai passar o espaço para o próximo tiro então a fila começa com um falso e se eu atirar foi verdadeiro se eu quero tirar se eu copiar o braço fora aqui vou estar contando para cada um dos tiros vou verificar se tá fora ou dentro do palco se for falso ou seja se ele é igual a zero se ele é o meu primeiro tiro vou verificar se os tiros estão na frente dele ok então se o tiro for zero e a posição x dele for maior do que o palco ele tá fora da nossa vista e também vou verificar se a posição x do próximo tiro tiro que tá na frente é maior que a posição x da nossa nave mais 120 ou seja tem um espaço para a gente colocar ele lá né na frente da nave beleza se tudo isso for verdadeiro eu vou estar colocando esse tiro zero primeiro tiro na frente da nave eu posso atirar né eu vou colocar a posição x igual a nave mais 105 para poder ficar um pouco na frente né da nave e vou fazer o mesmo para posição y posição y vai ser igual a posição da nave mais 34 beleza agora se caso a fila for falso e o i for verdadeiro ou seja não é o primeiro tiro eu vou verificar se esse tiro passou do palco né se ele tá fora do palco então eu posso usar ele de novo isso aconteceu eu vou posicionar ele na na frente da nave ok posição x da nave mais 125 e a mesma coisa para posição y é o mesmo de cima né posição x da nave vai ser igual a nave mais 105 posição y da nave vai ser igual o y da nave mais 34 fica bem na frente caso nada disso seja verdadeiro eu vou passar fila para verdadeiro ok gotro e é isso vamos testar para ver beleza beleza ele vai atirando quando os tiros passam do palco eles são reservados né ou reposta se eu continuar segurando o botão de tiro eles vêm para frente da nave se eu soltar eles vão embora ok bom sisteminha tá funcionando bacana agora a gente vai colocar sons né para ficar mais legal vou utilizar o mesmo som que a gente utilizou da música vou pegar um trechinho uma batida né aqui ó seleciona o qual da city isso aí aí eu venho aqui e exportar o trecho selecionado a gente dá um nome para ele vou chamar de shot ponto e vamos lá para a função do e os controles e aqui se caso o time do fogo a gente precisa de um contador né já tem um lá vamos utilizar ele se ele for falso e o atirar por verdadeiro seja pressionei o botão para tirar a gente vai fazer o som primeiro vou parar o som se ele já estiver tocando porque vão ser muitos tiros né muito rápido se não vai congestionar vou mandar tocar o som o s2 e é isso aí beleza vamos testar para ver jóia jóia funcionando aí nosso sistema de tiro solzinho de metralhadora aí bacana né eles são objetos a gente pode testar colisão com qualquer inimigo qualquer coisa que a gente quiser e esse aqui é um tipo de tiro né o pessoal pode colocar tiro simples você pegar um power up para poder ativar esse tiro aí até aumentar a velocidade dele beleza 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 não os inimigos também não vão ter chance bacana bom é isso aí espero que o pessoal tenha gostado entendido se o pessoal tiver interesse aí a gente pode fazer colocar inimigos colocar mais telas ok vou fazer um outro ou trabalhar em um outro assunto vamos usar uma tela em branco para continuar esse jogo espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like não se esqueçam de se inscrever no canal beleza valeu galera até a próxima oh então vamos Communication peraixa eu 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 né eu a eu 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri